Quem não tá merecendo muita coisa é o Coritiba, tá difícil a situação, mudou tudo por lá, ontem não tinha técnico, nem presidente, agora as coisas parecem um pouquinho mais encaminhadas, pelo menos pra ser felizinho de ano aí, né? Vamos falar com o Delá, Zeris, sobre isso? Cadê o Delá? E aí, Delá, bom dia, como é que estão as coisas no Coritiba? E aí, Kelly, tudo bem? Bom dia pra você, um abraço a todos que nos acompanham. E.T., meu amigo, hoje eu quero um papinho com você. Tudo bem, E.T., como é que você tá? Ô, de boa, de boa, de boa, tudo bem, cara, graças a Deus, você tá bem aí, bicho? Tudo certo, né, E.T., a vacina tá chegando, tá tudo tranquilo, tudo dominado, é isso aí. Bom, vamos lá. Confusão mesmo no Coritiba, realmente que bagunça, que momento péssimo o clube vive, não só dentro de campo, com situação horrível no Campeonato Brasileiro, mas fora de campo também, uma crise institucional, né? Uma batalha aí por conta das eleições, que agora, como a gente explicou ontem, tem a data definida, finalmente, dia 29 de dezembro. O presidente Samir Namur estava convicto a se licenciar do cargo, segundo ele, por motivos éticos, até a data da eleição. Mas ele foi convencido pelos pares da diretoria a continuar, que essa não seria a decisão aí melhor pro momento, por conta aí, especialmente, da situação do time no Campeonato. E já que ele continuou, ele fez valer a vontade dele. Pachequinho será o técnico interino do Coritiba pelos dois próximos jogos, os dois jogos até a eleição, que está marcada pro dia 29 de dezembro. Então, o Pachequinho, que já dirigiu o time de forma interina na vitória sobre o Atlético Goianiense, último jogo do primeiro turno, entre a demissão do Jorginho e a chegada do Rodrigo Santana, ele também dirigiu o time na derrota para o Bahia, já no segundo turno, porque o Rodrigo Santana, naquele momento, estava afastado pela Covid-19. Então, em outros momentos aí da história, ele que voltou ao clube nesse ano, o Pachequinho foi um ídolo como jogador, já foi treinador do time, campeão paranaense em 2017, a última taça levantada pelo Coritiba, agora ele tem a missão nos dois jogos, sábado contra o Botafogo e no outro fim de semana contra o Atlético Mineiro, os dois últimos jogos aí, compromissos marcados do Coritiba em 2020, ele tem a missão de dirigir o time e, quem sabe, manter viva a chama, a expectativa, a esperança da manutenção do Coxa na Série A. Esse jogo contra o Botafogo, sábado, às 9 da noite, no Couto Pereira, é ultra, mega, hiper, decisivo, é um confronto direto, para ter alguma chance, o Coritiba precisa vencer essa partida e, é claro, que a gente vai acompanhar tudo, portanto, Pachequinho é o técnico interino pelos próximos dois jogos até a eleição, Kelly. Muito bem, beleza, Adelinha, valeu pelas informações.